Deixa eu dar uma dica para vocês pessoal, é o seguinte, muita gente reclama quando vai viajar para o Amazonas que tem que ficar pagando bagagem extra, um monte de coisa, dá uma olhada, quanta isca eu trouxe, trouxe quatro varas, tem quatro iscas, uma em cada vara, tem mais tudo isso aqui, e eu só trouxe só a bolsa da Lizard, essa bolsinha eu coloquei dentro da minha própria bolsa, ou seja, não precisei embrulhar, passar papel, cadeado, só pus dentro da minha bolsa onde eu levo as roupas normais, aqui eu tenho dois estojos que comportam isca pra caramba, olha só, tem tudo o que eu preciso aqui, tudo, mas todas essas eu coloco aqui, eu deixei sem divisória, então fica fácil de carregar, eu tenho tudo, 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 tudo aqui, e ainda tenho aqui, tesoura, alicate, tudo, isqueiro maçarico, tudo, tudo que eu preciso, tem tudo, flor carbon, líder, capa de chuva, tem tudo aqui, capa de chuva, snap, flor carbon, tem tudo, tem ali tá os alicates que eu coloco aqui dentro também, ainda tenho mais aqui, aqui nesse outro bolso aqui, eu tenho um monte de coisa, mais capa de chuva que é a da Aninha, mais anzol, né, a bolsinha simples, pequena, eu coloco dentro da minha própria bolsa, então tá aí, você economiza, você não tem que ficar carregando bagagem extra, olha o tamanho, olha o tamanho, tem tudo, então, eu venho pra Amazonas, só trago só isso aqui, e é muito mais que suficiente, uma bolsa que você pode carregar assim, né, dá pra você usar, inclusive, como pochete se quiser, olha só, pequenininha, eu fecho aqui, você pode levar ela como pochete, como bolsa, como mala, então, tranquilo, 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 coloquei dentro da minha própria bolsa de roupa, não carrego bagagem extra, uma linha pequena, versátil, bonita, resistente, fica a dica aí pra vocês, muita gente reclama, né, eu tenho que pagar, tem que embrulhar naquele plástico, gasto com isso, despacho uma bagagem extra, isso aqui cabe dentro da sua malinha de roupa, você põe na dentro, põe sua roupa, você vai levar só as varas e é tranquilo, 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 fica a dica aí, pessoal, bora, vamos atrás dos peixes.